Música Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal Aqui é a Patrícia Facciolo, sou representante da ONG Arca da Fé E eu tô aqui gente com amor, foi ela que pediu o resgate desse que eu sei aqui Vou pedir pra próxima profita que vocês vejam gente Ele tá muito doentinho Vocês podem ver o rostinho dele, o narizinho tá cheio de secreção Tá bem magrinho gente Ele tem o famoso tique né Que a gente acha que ele é sinomoso Vou pedir pra ver os mapas que vocês vejam a situação dele Gente, ele tá muito ruinzinho, olhem só Narizinho, roxinha, boca, cheio de secreção Como vocês podem ver aqui na patinha dele gente, ele tem o famoso tique né Que a gente acha que seja decorrente de sinomoso Gente, nós estamos realizando o resgate agora E eu queria muito agradecer a Rose E a Ada, eu que agradeço a ONG de vocês por ter vindo buscar ele Porque a situação tá bem crítica Muito obrigada gente Agora a gente vai cuidar dele com muito carinho E eu queria fazer uma observação gente Esse cachorrinho, ele tá tosado Recentemente ele foi tosado Então pode ser que ele tenha uma família Então por favor, compartilhem bastante esse vídeo Pra que a gente possa né Encontrar a família desse bonitão aqui Tá bom? É um machinho Ele não é castrado, tá bom? Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau